Beleza pessoal, ainda não comecem tá, vou fazer mais uma live aqui de Gartic, só deixa eu colocar uma sala aqui, irei criar uma sala Pronto, vou ficar na sala de Gartic lá do grupo tá Tá, vai pulando, vamos ver se mais gente vai entrar, já divulgou? Pessoal, chequem a qualidade, deixa pulando, deixa pulando Alho E aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, vamos ver, vai, o GZ Bella já tá, o Arthur já tá, o Torre já tá, o Lene já tá, eu já tô Quando for a minha rodada novamente a gente começa Hã? Não entendi É pessoal, quem quiser entrar na cal, por favor, viu, fiquem à vontade Bora Jorge, entra aí Jorge Aê Pronto Não, 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 é, pula exhibit, pula Pula, é pra pular, eu falei, quando chegar em mim, denuncia, todo mundo denuncia Eu falei, cara, parece que não aprende Denuncia, denuncia, denuncia o desenho Eu falei, eu falei, quando chegar em mim, a gente começa Ô Vai, vamos lá Tá Nossa senhora Nossa senhora Vai, vamos lá Vai, vamos começar Certo Tá, é, mais ou menos um ato Pronto Pronto É, não tem muito, ah, já sei, já sei, ah, como é que eu posso, colocar Como que você ativinha tão rápido? É uma coisa ou outra? Óbvio Sério, sério que é tão óbvio assim? Pronto Pronto É, mais ou menos É, 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 é Isso aqui não ficou uma, uma coisa tão, tão bonita assim, né? Não Mas nunca vi Mouse, computador, monstro Não entendi Tá desenhando com o mouse Ah Logo, não é uma vez Era um bezerro Era um bezerrinho Perfeito É, eu desenhei uma ovelha, né? E era um bezerro Hahaha Vai, amor Desenhei Pessoal, entre na calma, vai Mas já deu dica? Sem a coxinha Olha essa mão, cara Nunca critiquei É 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 Isso é Colonização do cara Colonização Hahahaha Cavalo E aí, Gabriel? Entra aí do Garsk, Gabriel. Ah, como assim, cara? Como assim? Cachorrinha. Não, tudo bem, tudo bem. O filme é antigo. Opa! Eu coloquei canheta. Canhoto. Que porcaria. Alarme de lutos. Alarme de lusão. A senha é coxinha, tá? Entra aí, Jaime. Entra aí, Gabriel. Aqui, a sala. O alarme de lutos não foi ainda. Eu sei, eu sei. Me confundi, eu já falei. Bora, Torres. Não tem nada a ver, cara. Nossa, que senhora. Que bo... O que é isso? Que que isso? O que? O que? Beleza, Gabriel Abóbora Abroba 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 É, Scary Crawl É isso aí, Jorge Com certeza Abroba Abroba Cabecear Onde você tá escrevendo que não tá saindo? Cabeça Cabeça Beleza, Jânio Mas entra aí, entra aí O canal é o Gartic Ele tá na web Aqui, pessoal, ó Alarme de Lutz, gente Esquece dos Lutz não, por favor, hein Desce aqui, ó Web, tá? Web Aqui, ó, tá? É Gartic Careca Careca Ah, vai, não, não Vai, vai Vai Não, foi boa, foi boa, Toys Foi boa, foi boa, foi boa Bora, bora, bora E o exhibit tá em segundo Não, não é possível isso Não pode Eu tava digitando cabeça e essa merda Oh, calma Essa merda falou que tava perto Não é perto Cabeça não é careca, não tem nada a ver Cabeça careca Ah Saco Não fui o primeiro Tá muito bom Tá bonito, tá bonito, tá bonito Ficou bonito O meu aparece um reloginho Aí depois de uma coisa Sim, amor, é normal, é normal Oh, pessoal, não esquece dos Lutz, hein Tô esperando o tempo Vai, pessoal, quem tá assistindo aí Vamos entrar, ó, a sala é essa aqui Assim é coxinha, tá? Esse céu tá muito azul pro meu gosto, cara Olha que lindo, cara Aponta, aponta Lembra, aponta o que que é Tem gente que é meio exhibit E não vai conseguir entender Isso, viu? Pense exhibit, pense exhibit Vai, vai lá, força Vai, metrô Vai, vai exhibit Vai, você consegue Isso, você consegue Inicial Vai, exhibit Não é a coluna Casa São Paulo, coluna Entrou Entrou lá Entrou lá, calma aí, Gezebela Meu Deus Meu Deus Bora Agora é o Jorge É o Jardim É o Jardim Tô comendo exhibit mesmo Olha o Jorge ali, cara O Jorge ali Olha o Jorge, cara Quem é Rick? 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 Por favor Pelo menos avise Se vocês forem entrar, né? Deve ser Esse Eric Crizenar Olha aqui Ei, ei Baixo Eu fui Foda Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Ah É É Ué Não é fêmur? Oxi É, esse não é o fêmur, seu cavalo Também coloquei, mas não é Vão Não é ela Eu acho que você não está sabendo digitar direito O amor Ué E aí, Henrique Crivelaro Boa noite, seja bem-vindo Foi você, você é o Henrique, né? Por favor, gente, sem escrever Sem falar, tá? Por favor, tá? O que era? O que que era? O que que era? É o nome do osso E, Gabriel Por favor, né? Fíbula, velho Fíbula? Eu nunca Eu nunca Ah, tá bom que você tava escrevendo essa porcaria Eu tava sim, senhor Mor, fala abaixo Aqui, ó Tá, 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 tá bom Como assim? Foi sem querer Foi sem querer que eu escrevi Foi sem querer Eu escrevi, aí deve ser isso Aí eu fui digitar outra coisa e eu tinha acertado Nossa, é que existe E aí, joga Meu Deus, cara Meu Deus, cara Se você não ficar tentando, ele vai falar que você tá próximo Por que boi e torres? Por que boi e torres, cara? Urso É o vetro É o vetro Não, não, não Não precisa denunciar também, não Isso aí foi uma brincadeira por causa de ontem Não tem nada a ver com o desenho que ele desenhou Por que boi e torres? É o vetro Claro, e aquilo ali é o pano É o pano Eu acertei de primeira Por que ele colocou o fundo preto? É um cavalo eu acertei de primeira a nossa a mão e eu chutei um grande Tá meio barrigodinho Mas já Mas já Também caiu uma coisa tão fácil dessa Vai amor, agora é você Como assim é que você está em segundo, cara? Caramba, cadê a dificuldade dessa sala? Pessoal, esqueça dos loots, por favor, tá? Vai, vamos lá Não está indo por que o loots? Está fora? Eu mandei da última Hã? Que isso? O que é isso? O que é isso, cara? Ah! Não Não? Não Não Beleza, mas O que é isso, cara? Só Deus Retrou Não Não sei mesmo, cara O que é isso? É o E-T-R-E-T-D-O É o E-T-R-E-T-D-O Eu não sei, cara Que Meu Deus O que é isso, Torres? O que é isso? O que é isso, Torres? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus Pregador Pregador Que da hora É o Pregador Nem sempre tem dica É só É só mandar dica Antes de desenhar Ah, tá Ah, é antes de desenhar? É Às vezes Quando você manda Duas dicas Ela fica lá Pra você dar mais dicas Depois de desenhar Opa, sim De novo Nossa Mas De novo Não tem Foi cortar Hoje é Vai ter que sair, Torres? Vai já, cara Beleza, Torres Vai lá, cara Sim, tem como entrar pelo celular, se eu não me engano, Gabriel Vai lá, meu cara Boa noite, bom descanso aí Bom dia, ver de ver também Caramba, Arthur Pode deixar bem claro É que o Arthur não mancha, então, né Nada exagerado Pra serrote, gente Bora, Rick Desenha aí Beleza, Gabriel Mas é uma caquinha desenhar pelo celular, viu Já vou avisando, já Ah, que mentira Ah, tá Isso, não é isso, é isso Ué Ah, nossa Mano, que susto, velho Nada, só um gato preto debaixo do meu PC, velho Beleza, Torres Vai lá, cara Obrigadão, viu Ih, agora é o Jaime Bora, Jaime Vou usar os seus dots artísticos Não pula, não pula Meu Deus Que isso, cara Como assim, cara Que que é isso, cara Que que é isso, cara Ah Toma as dicas aí Eita, mas E aí E aí E aí E aí E aí e aqui nada a ver cara é fácil um prendedor de cabelo a a nada a ver eu já vi eu fiz desenho os mais baixos do que esse meu Deus mano como é que eu vou desenhar isso só desenha só desistir E aí e E aí E aí E aí E aí E aí é focado E aí E aí E aí o alarme de luto gente Não sei Não sei Não sei mesmo Que girafa Sei lá Oh mano Camada Desenha a terra Uma cebola 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 é mais fácil Tem camadas Mas eu fiz cebola Aquilo era pra ser uma cebola Aquilo era uma cebola É um bolo Ai caramba Meu Deus O que? O que eu achei isso? Cara, eu falei tudo Que que era, cara? Paciente? Médico? Louco? Se for metrô Tosse Mas deixa eu desenhar Saco Eu quero desenhar Caramba, era tosse Cara, que horror Assim já Assim já Hã? Hã? Ai É, qual o nome? Aaaaaah Ah, é isso aqui Pronto Eu não sei Eu não sei Eu não sei E ai É só uma pipoca, cara Caramba, Arthur O que é isso? O cara tem cultura aí Que que é isso? Mal certo Isso aí O que é isso? O que é isso? Caramba hein Arthur Pires É cara, um pires velho Vamo lá, quem é agora? Putichum, bora putichum Mano, mais fácil e impulsivo Entendeu? Ó Aí tem um grama Ó Ó Calma, tá ligado Tem esse Tem esse Bagelinho Beleza Aqui tem Negócio Tem um O que é isso? É Que que é isso? É É É Mas É A É É O que é isso? Pessoal, não esqueçam dos LUTs, tá? Entre as pausas aí, por favor. Se puderem mandar, de agradeço. Ah, é... Ah, como é que é o nome? Ah, sério? Que era isso? Sério? Ah, não, para. Aff, pra mim era uma coluna isso aí, cara. A coluna ali. Meu Deus, cara. Meu Deus. Pra mim era uma coluna isso aí, velho. Bora lá, germão. Bora. Bora, germão. Ele vai pegar o Torrinolaringologista. É. Pode, Zebella. Sei lá, eu acho que é assim. Tchau. Ele vai pegar o Torrinolaringista. O Torrinolaringista. Tchau. Tchau. Ah Meu Deus, o que é isso? O que é isso, cara? É alface? E aí, Thiago, bora Entra aí, entra aí, entra aí, cara Se possível Farofa Fariga Meu Deus, Johnny Como assim, cara? Meu Deus, cara O que é isso? O que é isso, Jaime? O que era isso, cara? O que era isso, cara? Deve ser o urso O que era, Jaime? O que era, Jaime? Não tá indo Ah, tá Ficou meia hora carregando Feijoada Feijoada, cara É difícil Cinza Verde O que tem verde Nessas feijoada Aí que você come, cara Nossa, depois de duas horas Se inscreveu um monte de palavra, foi Pois é, aqui também ficou Feijoada Nossa, o Jorge também Tá vazando, peraí Pô, cara Isso é muito fácil É verdade Entra aí, Thiago Entra aí, cara Entra aí, entra aí Entra aí Só eu de novo, velho É, né Peraí, já volto O que é isso? Ficou meia Ficou meia Ficou meia Ficou meia Ficou meia ferrou é o exhibit tá aqui acabou de ir aqui do meu lado como assim como assim cheater achei fácil e o cara fica sempre o último falou que achou fácil meu deus eu não sei eu não sei isso aí eu não vou acertar deseja direito aí na moral deseja mais ainda sei lá e é também não sei e o tiago é o tiago vacilão entrou a o tiago vacilão entra na calma aí gente mas já meu deus cara eu coloquei no tá deixa eu desenhar na moral Eu quero desenhar Mas o cara é muito bom O cara é muito bom Não dá nem tempo de desenhar Tem que ser assim Tem que desenhar o óbvio primeiro Não fazer toda uma montagem O que é isso? Colhendo? Como assim? O que? Olha esse desenho O cara só entrou Olha esse dedo Olha esse dedão Não fala Meu Deus, o que é isso? Sim, tá lagado sim, Henrique Ele tá demorando Pra responder o servidor Porque muita gente respondeu no mesmo tempo Provavelmente Caramba, Jorge Para, respira Olha o contexto Olha o contexto Olha o contexto, cara Pensa naquele laço ali Que horror Meu Deus Que desenho podre Não consegue, velho Ai, meu Deus do céu Ai, padrão, padrão Meu Deus, cara É, cara Era chulé, velho Não, não, não Foi bom o desenho Que pé feio da prelula Bora, Arthur Para de reclamar, Arthur Só vai, Arthur Alarme Alarme, gente Você colocou também? Não, é Já tá aqui Deve Que merda é essa? Como assim, cara? Como assim, cara? Putz Ah Eita Nós Eu pensei Meu Deus Meu Deus Ah, tá É que eu coloquei no plural Eita, coxa O que? Chorou Alguém tá matando a criança Essa tá chorando Muita ferra É isso aqui que você baixou, né? É só disipar Eu disipei Apareceu isso Só tem um, né? Você tá lá no file, né? É, a gente mesmo Você tá lá no file, né? E agora? Gê, irmão Bora, Gê Gê, irmão Não Top Não Desculpa 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 Não faço ideia Pum Pum, mano Como é que é o nome disso mesmo? Cara, meu Deus Meu Deus Qual o nome disso? Vai tá certo, velho Vai tá certo Não se esqueçam do 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 nada Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Claro que era uma espátula. É uma espátula. Claro. Pô, Bob Esponja. Na dica, meu louco. Nossa, hein. Ah, mas tava fácil. E aí, Wanderson? Boa noite, meu caro. Nossa, que boa mulher. Ué? Mas eu falei. Não sei. Ué? Meu Deus. Usa dica, por favor. Não tem. Palavra pequena. Eu não sei mesmo, cara. Catarata. Catarata. Isso. Toda palavra tem dica. No começo, antes de desenhar, tem dica. É só apertar. Tá bom, amor. Calma. Já entenderam. Calma. Não. Tava falando que não tem. Eu acho que não tem. isso. Eu acho que está pra mim. Seu dica o doτα. Eu acho. Agora o18 de cocheira existe. Injustice. Funciona. Por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E que isso cara E aí E aí Beleza E aí E aí E aí Quem é o terax Quem é terax Ah Eu não sei Eu não sei o que que é Não sei Ah tá É isso Mas o que que tá acontecendo nesse desenho Ah Beleza Vanessa É só pra saber que tem gente que entra e não fala nada Entendeu Ah Ai Ai meu Deus do céu Ah não Mas isso aqui é fácil Isso aqui é fácil demais Isso aqui é fácil demais Isso aqui é fácil demais Não Isso aqui vai parecer um míssil E aí 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 Meu Deus E aí E aí E aí E aí Por que? Ah é, vou descer o seu pé aqui Pera aí Que não era um pé Que não era um pé Tá, vamos lá Ficou muito bonitinho, cara Ele é bobadão, cara É uma formiga, é isso? Cara, parece o leão assim, mano Peixe boi, pô Aquilo era um peixe, velho Peixe boi, cara Os caras não entendem de arte moderna Não entendem, né, cara Vai lá, carasão Vai lá, carasão Meu Deus Aí Muito bom, muito bom, muito bom Gostei, gostei, gostei Foi muito bom, garazão Muito bom, muito bom Nossa Essa aqui, Gabriel Entra aí, ó Sem a coxinha Tchau 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 O tempo é geral, né? É, é tudo. Desenho bem, desenho bem. Oh, marmota! E aí, marmota? Você é geral, hein, cara? Não. Por quê? Eu não vou desenhar um ar-condicionado. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não estou a fim de desenhar coisas através da água. Ah, muito, muito suave. Eu quero desenhar um quadrado soltando o ar. É! É! Vamos lá, vamos lá. Observem. Amor, aqui. Ah, eu quero um banheiro, amor! Nossa, gente, que bicho grosso! Vocês demoram muito pra desenhar. Ah, tá. Falando, vocês deixam o... O que vai definir pra depois, cara? Nossa, cara, deu um delay aqui. Eu escrevi há uma tempão, foi o último certo, tá, cara? É, mó porcaria aqui. É, hoje tá, tá ruim mesmo. Eu gosto de acertar. Tá um pra que o outro, velho. É isso aí. Que feio, Arthur. Por que você tirou lá o Tabaxi Artes? É uma decadência, velho. Cara, como é que você consegue tirar o Tabaxi Artes, mano? Como entra na calça, você já tá no nosso grupo, ô... Carazan? Nossa, cara. Como eu não pensei nisso? O Covid pode estar encerrado, tá? Como eu quero evitar isso? Ah, tá. Ixi bateu com o chinelo na cara e matou? não o que? como assim covê? não sei covê alarme de lute, gente parece a carinha do Freud ficou bom, ficou bom cara ficou bom esse desenho ai o que? tá alarme de lute? sim bora Jaime esse grupo é da Twitch mesmo a Twitch Voice tá, o Karazhan nossa o o que que é isso, cara? o que? o que? o que? o que? o que? o que? Nossa, cara Não vou assim, marmota De boa, Gabriel, relaxa Não vou assim, marmota E aí, Cris, vai entrar, Cris, vai entrar, Cris Nossa, tem bastante gente já, meu Deus Né? 10 pessoas, eu acho Vai, Jorge Deixa eu ver se você tá, cara Pronto Aqui, ó Vem aí, cara, Zan, entra aí Mas tem que ser pela app da Twitch Meu amigo Hã? O que que é isso, cara? Como assim? Não, não Ô, louco, tá facinho, cara Nostradamus Não sei Vacinho Vacinho Que que é isso? Não sei, cara Que bicho é isso? Que 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 tá acontecendo? Que isso, cara? Nutricionista Ah, meu Deus Cara Onde que que tu passou? Nutricionista De carne Falou boa noite Ah, beleza, Rick Brigadão, cara Boa noite Até nutricionista Recomendo comer carne Meu Deus, cara Salsinha Cenoura Ah, foi vacilar o que desenhou Cara, não é preciso Cenoura Conhece Credo Não me agradece Não me agradece Não me agradece É... Ai, como é que é o nome Não, é... Fugiu o nome Ah, tá bom Não era isso que eu queria falar Mas beleza Oh, oh, o desenho Ah, cara Caraca, o desenho ficou bom, hein O desenho ficou bom Ficou, ficou, ficou Ficou, ficou, ficou Ficou, ficou Ficou Ah, pô Ah, na verdade Você não tá aqui, não, cara Você não tá na sala do Gartick, não Marmota Ah, xuxa Ah, velho Eu escrevi no finalzinho Caraca Vai lá, Thiago, vacilão Eu vacilão agora Agora eu vacilão Eu vacilão Ah, o Karazé entrou Alô Opa, e aí, Karazé? E aí Beleza, nossa Mas que voz Você tem Ah, cara Pera aí E... Ahn? 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 Não, eu pensei que fui eu Ahn? Eu não sei o que fazer mais É atrasamento, cara O que é isso, cara? Eu não sei o que fazer mais Ahn? 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 Sei lá como é que dizia algo assim. Talvez. Ah! Saco! Pô, Karazhan! Eu deixei nessa sala. É, cara, não tá aparecendo aqui, não. Pô, Karazhan, que isso, cara? Ah, mas deixa eu ver aqui, ô... Ah, você aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui... O Karazhan... O Karazhan... Ah, desce. Pronto. Ficou bom esse aí. Esse aí ficou bom, cara. Melhor que isso, impossível. Só dois dias. Pode desenhar o Goku também, ele sempre tem um. Sim, sim, o Goku também serve. Arcanjo, Gabriel. Super natural. Eu tô colocando. Eu tô colocando. Pelo menos você já sabe o que é. Tá bom. Aureola. É muito zoado, cara. Opa! Opa! Legal essa aqui! Bora! Peraí, é, deixa eu marcar primeiro, né? Pronto, é isso aqui, tá? Caramba! Ah, gente! Não! Para, vai! Tá fácil isso aí! Desenhar direito, tá? Nossa! Bonzona! É, você não reformou do meu? Aquele pé lá? Aê, carazhan! Aê, carazhan! Aê! Fácil mesmo! Eu vou essa! Não, é muito fácil, cara! O pessoal não vê o contexto, cara! Vou até desenhar um copo aqui, vai! Copo abstrato! Com suco de laranja aqui, peraí! Não, não, não! Pelo amor de Deus, cara! Ah, é muito fácil! Pronto! Não tem como! Não tem como, cara! Não tem como não acertar! Era uma torradeira, cara! Nunca! Como não... Ah, vai, vai, vai! X1, vai! X1! X1! Mano! Cara! Mano! Eu caí da tal? Não! Por quê? Tem ninguém colomenal? Ninguém tá falando nada! Não! Alguém caiu da tal! Bora, Barbota! Então,arsal! Nossa senhora! Que difícil, hein! Ih! Oие! Uhan! Você pode pegar o quanto... Ei! Fui boa, fui boa, fui boa Bora gente, bora Eu nunca vi uma batata marrom não Como que mexe na espessura? Espessura? Eu acho que é lá embaixo Como assim cara? Ah tá, deve ser isso aqui, vai logo Kartik Ué Ah tá Vou dizer mesmo né, tô com o idol aberto aqui Alarme de luz gente Fio Você apagou os arquivos do seu PC? Tá Eu já matei pô Pronto Tá, parei aqui senão eu não consigo matar mais ele Que merda cara O otorrinolaringologista aí Né Ai como é que é, é ossólogo Para com isso Que isso cara Cara Ixi Credo Fez Ah como assim cara Obra de arte Ah tá Ah não é, como assim velho Ortopodice Eu não sei Cavalo, cavalo Eu não sei, eu esqueci Eu esqueci Que coisa, mano que que é isso cara? Ah 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 Ae, não tinha acento Eu não vou saber pô, eu sou jovem ainda My Ah Ah Eu não vou saber pô Cada um Não tem uma Não tem e uma Não tem uma Não tem uma Não tem É isso E Eu contei o quê? Ih rapó, porra, finalmente, olha só, viu, agora, agora ri acerto, calma, calma, contou o que, não, ela não me contou não, oxi, ó, prestem atenção, ó, tá assim, aí agora tá assim, pronto. Ah, como assim? É, imagino que seja isso. Ah, tá. Como assim, marmota? Mas já, cara. É, amor, fica falando aí, ó, fica falando aí. É, acertou aí, ó, não acertou, viu, olha. Ah, primeiro, uh, bom, 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 muito bom, Jorge, muito bom, Jorge. É um foguete, pô, é um foguete, cara, é um foguetinho, é um foguetinho. Calma, pera, dê um segundo pra contar o que eu escrevi, velho. Como é que é? Como chamar isso? Como chamar isso? Cara, eu vou exhibit. Meu! Meu, como é, mano? Meu Deus! Ah, velho! Cara, eu não sei o que que é isso aí não, velho. Mas... Fácil, vai. Não, eu tô falando não... O que tá do lado do objetivo aí. Ah, tá do objetivo. Ó, mas o cara tá desenhando bem, pô. O que tá doido? Artreia... um drante, cara. Ah, não. Um drante também. Bora, Terax. Nossa, apareceu o desenho agora pra mim Que isso cara? Que isso, velho? Olha a criatura dos infernos isso aí É uma quimera essa bodega aí Urubu de cabeça preta Ô louco Não, 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 não Tá fácil, tá fácil Urubu rei Eu vou saber que é um diabo de urubu rei, cara Eu escrevi sem o traço Ah, para, velho Urubu rei Eu vou saber Eu não sei nem se é um urubu rainha Caraca Eu escrevi sem o traço Eu não vou ter acertado Finalzinho ali ficou fácil Bora, eu tinha que vacilar agora Quantos pontos? 600 Vai demorar pra caramba Eu errei Eu errei, eu disse Ah, que nada a ver, velho Nada a ver Ali ele cheatou Ali ele cheatou No easy Primeiro Poder Poder Tem que se exibir, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Pandeiro Chocanho Naturo É o Naturo Meu Deus, cara Ai, caramba É o sombrero Meu Deus, cara 600 pontos demora muito, né Uma hora Já é quase 2 horas de live Mora, já é quase 2 horas de live O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? Ah, como é que o nome? Eu não sei O que é isso? O que é isso? Vá, vál, vál. Vá, vál. Vá, vál. Que, 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 privado eu aceito. Que que era? Que que era, Exhibit? Animal. Que que era, que era uma arara? Era uma arara, cara? Hum, esse aqui vai ser legal, hein? O que que era? Avelã? Avelã. Ó, essa aqui é só pra quem manja. Ah, como? Aí, falei? Aí, ó. Peraí, peraí. Não, não. Eu tenho que desenhar o desenho maneiro, cara. Não. Caramba, apaga, 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 apaga. Não, não. Eu quero desenhar. Não. Ah. Ah, deixa eu desenhar, gente. Anticipador aqui, ó. Não. Não, eu sou... O meu cérebro tá com ping alto hoje. Ah, o que que eu desenhei aqui mesmo? É... Olha esse cooler. O cooler tem rotação mista, ele não sabe pra onde ele vai. Ah, tá uma obra de arte, gente. Na moral. Ah, já sei! Como é que desenhei o saco aqui? Como é que desenhei o saco aqui? Ah, era um chip. Era um chip. Se fosse de comer, eu acertava. Eu ia desenhar o meu Wachips ali, cara. Quem tá on no chat diz oi. Eu ia desenhar o cara, mano. Bora, Carazan. Amor. Tá desenhando. Já tá pronto. Como assim? Como assim? O que é isso, cara? Ah, que mentira. Não, não, não. Eu só queria falar que ele... Ah, nossa. Não, peraí. Mas qual é o nome disso mesmo? O que é isso, cara? Eu só queria falar que ele quis dar... Como assim, cara? Eu esqueci o nome disso. Transferidor, caraca. Eu esqueci o nome disso, cara. Já me saiu, pô. Alarmo de loot, gente. Não sei, eu... Não sei, cara. Esqueci o nome disso. Pasta. Pasta. Cara, se você fizesse um quadrado com as diagonais... Passando nas pontas, seria mais fácil. Ou o Windows, cara. Desenhava o Windows com umas pastas, cara. Bora, amor. Sua vez. Como que eu vou desenhar isso? Como que eu vou desenhar isso? Desenha, pô. Não tem como. Lógico que tem. Desenha aí. Não. Perputante. Vou desenhar peste negra. Como que eu vou desenhar? Desenha um rato? Um monte de gente sem pedaço? Um monte de gente sem pedaço? Um monte de gente sem braço? Um monte de gente sem braço? Desenha um rato. 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 É o rato. Ah, tá. Já sei. Nossa, 600 pontos é muito, cara. Negócio, 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 negócio. Hã? Tá vendo? o que é isso cara eu não sei que que é isso velho calma 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 agora vai começar a fazer sentido o cara agora eu acho que é mais tarde em amor olha lá o negócio você nem tava vendo você viu agora eu vi que ele desenhou um bagulho verde grudado no carinho cara eu não sei cara esse cara desenha bem aaa é que eu lembrei de imping velho caraca arthur pelo amor de deus cara se tivesse encerrado na fogueira Vai, Jorge, vai. Decide, Jorge. Cinco quadrados. Meu Deus. Hum? Tá muito feio isso, cara. Que isso, Gabriel? Relaxa, vai lá, cara. Boa noite e bom descanso. Obrigado aí. Ah! Nossa, que... Tudo que ele poderia desenhar. Ele desenha dois biscoitos. Dois biscoitos de... Mano, porra, isso é um biscoito. Burguete! 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 Legadora! Que tão... Fortiente que a gente foi. Burguete! Band-Aid foi ótimo, cara, na verdade Ai, meu Deus do céu, cara Por que eu não era o telefone mesmo? Ai, meu Deus, Band-Aid Não pode ter cedido que tava ruim É Que isso, velho Nossa Nossa, quem tá dizendo? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tu nunca imaginou que uma panela viraria um helicóptero Virar uma panela, cara Foi boa, a credibilidade foi boa Uma panela, não, um helicóptero Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai, vacilou Meu Eu No começo Bora, Thiago Bora, Thiago Bora Designer Como assim, cara? Como assim, cara? Mentira Mentira Não Mentira Mentira, como é que é isso, cara? Ah É isso aqui? Ah, nossa Que coisa de fresco, cara Ah, não, mentira Que coisa de fresco, velho Meu Deus do céu Então Thiago Ah, eu falei que eu tenho que ver no Google Hahahaha 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 É papel Tem papel on�xino Hahahaha O que muda Ninguém usa mais isso aí, isso é muito antigo. Putz, agora é o Exhibit, cara. Pode, é proibido. É proibido usar isso aí? É anti-higiênico. Ah, pode ser de dinheiro, mas não é proibido, né? Não, mas ele foi... Proibido num regulamento. Ah, é? Caraca, eu não sabia não, velho. Ainda bem, né? O BD? O BD? De fresco? De fresco? Aí, mano, ó. A próxima vocês deixam desenhar, tá? Mano, vai ser um negócio muito difícil, cara. Certeza. Só cai isso pra mim. Ah, mano, o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom, ó. Aqui, manja, manja, pô. Manja se for. Nossa, cara. Mano, esse afato é muito louco, velho. Na moral. Tô que já, só que tenho preguiça. Ó, vou desenhar em verde o que que é, tá? É isso aqui, tá? Quem não sabe, isso aqui é notas. São notas. Não pode completar sem ter uma fusa aqui, né? Uma semifusa. Pronto. Tem uma semifusa aqui. É difícil que eu... Desenhar, cara. Tá louco, você pega uma mosca lá. Eu ó... Como que você não tô, cara? Ó, ó... Ó... Peraí... Uma tercina, cara! Ah, gente. Essa é muito fácil, cara! Olha aí, é só... Ah, velho... Cara, tá muito fácil, velho, no moral. Eu acho que só quem tem um QI baixo que não... O QI baixo? É uma gaita, cara. Uma gaita? Uma gaita, cara, ou uma harmônica, porra. Agora, Zan. Bora, caralho, Zan, bora. É Yuna, é Yuna, é Yuna. É Yuna. Jesus. Não vai dar, velho. Vai sim, vai lá. Já manda a dica, assim. Já sei, é circunferência. Eu tô zoando, pô. Eu tô zoando. Tô zoando, pô. Sadia sedoso? O que é sadia sedoso? Como assim? Como assim? Como assim? Soliblei defini... O quê? Hã? Ah, tá. Saladinha. Ah! Ah, como é que é o nome? É... É... Sabódromo. Não é sabobaia? É... Já sei. Cerejeira. Conhece? Cara... Saladeira, cara. É só gente antiga que conhece isso, cara. É só gente antiga que conhece isso, cara. Saladeira, cara. Eu nunca ouvi essa palavra, cara. Não, o legal é o tomate flutuando em cima da salada. Não sabe quem baixa, não tava flutuando não. É o... Põe a Marcia. Troca. Se não é tudo que eu escrevi... Aliene os seus pés. Eu acho que é o pé do Thiago, não fui nada não. Não queria falar nada não, mas já falo. Tá cortando pra caramba a sua voz, cara. Falando... Eu me tenho... A gente tá te saindo hoje. O Legzimit, ele deve ser muito lento, cara. Salve... Legzimit, depois manda uma foto sua, cara. Você tem cara de lerdão, velho. Ele deve ser igual, tá ligado? Não, mano. É muito simples, gente. Isso é uma lanterna. E aquilo ali é um case de lanterna. Pronto. É o pé do Thiago isso aí. Olha o tamanho. Olha você, cara. É muito legal. Olha, isso é uma orelha de elefante. O que é isso? O que é isso? É uma orelha largada. Não tenho culpa que ela desenha um gem e um tênis de chocolate. O que é isso? 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 Eu desci uma caninha. Ai, meu Deus. Olha, olha. Vamos lá. Vai, Hector. Vai, Hector. O que é isso? Está bacana. Olha, olha. É muito legal, não tem risada, cara. O que é isso? E você reclama do meu pé. Gente, se for desenhar uma mão, sei lá, faz tipo um bagulho feio assim, ó. Pronto, uma mão ou um pé. Uma mão daquela ali não precisa de esmalte, precisa de uma cirurgia, cara. Eu vou fazer um desenho aqui, vai ter que refletir. Alarme de luz, gente. Ah, que saco. É isso mesmo. Brasite. Eletrolux. Forge, é uma forja. Ah, cara, tem que refletir, tem que refletir. Não, tem que desenhar direito, tem que refletir. Açougue. 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 Ah, que feio. Eu não sei o que é isso, Jorge. Não dá, cara. Não dá, velho. Que que é? Não, não, ainda não, ainda não. Pera. Pera. Que que é, Jorge? Assoalho, cara. Assoalho. Assoalho. Pra mim era um fogão, fogão cabeça, fogão meteoro, fogão peso. Assoalho. Pelo amor de Deus, cara. É, pô, eu falei que tinha que refletir, tem que assar o alho, cara. Meu Deus. Meu Deus. Pela, terra e fogão. Precisa meu nome. Pela, terra e fogão. Tá bom. Muito obrigado mesmo, Cris. Assim. Não é por nada, não, ô Wander. Mas... Por que o pelinho, cara? Por que o pelinho, cara? Por que o pelinho, cara? Por que o pelinho, velho? Por que o pelinho, cara? Por que o pelinho, cara? Por que o pelinho? Por que o pelinho? Obrigadão, Cris. Obrigado mesmo. E fed também. E fed também. Ah, então aquele pé era desse cara. O pé à mão. O pé à mão? Que coisa horrível, cara. Ih, cara, ele tá... Ih, rapaz. Pela, suga, cara. Pelo, eles não transformam aí, cara. Ih, eu pensei pelo, nojeito, axila, supão. Ah, meu Deus. Legal, dá pra dar muita risada, cara. Vai, vacilão. Ah, meu Deus. Ai, tá bom. Oi, cara. Ai, tá bom. O que é isso, cara? É o nariz de porco entortado. Caramba, não tem mais que nem isso, cara. O que é isso, cara? O que é isso? É peperô, né? É lavagem? Não, é. Bitocôndria? Ah, não. Como assim, cara? Nossa, cara. Tomei tudo, menos o que era, velho. É fotossíntese. Com certeza é fotossíntese. Eu não faço a menor ideia, cara. Pelo amor de Deus, dá a dica. O que é isso, cara? É o melhor que eu consegui fazer. E aí, Matheus? Essa aqui, ó. A senha é coxinha, tá? Não tá dando pra dar a dica. Larva. Eu escrevi, cara. Eu escrevi, cara. Eu escrevi, cara. Urso poligonal. Muito bom. E o que é isso, cara? Ah! Mentira, mano. Ficou esperando. Ela é artesanal, cara. Você tem que entender que é... O que é isso, cara? Ué? Eu tô ali! Meu Deus! Eu tô ali, cara. Pelo, terra e fogo, acima minha chamada. Ô, louco! Caraca, Cris! Tá distribuindo o sub, cara? Ai, ai. Obrigadão, Cris, pelo ajudo. Obrigado mesmo. Era um dolly deformado. Bora. Ah, essa aqui... Ah, essa aqui é de boa. Ó, 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 vamo lá, vamo lá, vamo lá. Nossa, mano. Maldito a 5, velho. Nossa. Nossa. Meu Deus. Ah, tá, tá, tá. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Agora sim. Agora sim, sim. É, tem que desenhar um homem branco ali, cara. Quantos subs? Ixi. Ah, deixa eu atualizar aqui, cara. Nossa, mas como é que é fácil assim distribuir sub, cara? Ah, é, faltam 4 ainda. Faltam 4. Faltam 4. Aranha. Onde tem um Arthur? Não. Oh, olha. Agora foi, eu acho. É, foi. Aí. E o nome? Mano, descevava o mundo assim e o Pericles, cara. Eu escrevi normal e não foi, cara. É culpa do Arco acertar. Ai, ai. Ah, entendi, Cris. Não, tô ligado, tem como dar de presente. Bora, gente. Ai, ai. É. Ah. Ah, essa aqui é muito fácil. Não precisa nem dar dica. É, não. É o sombrero. É o chapéu. É o chapéu. Você é um cavalo, Arthur. Nossa, Arthur. Sério, Arthur? Sério mesmo, Arthur? Sim, velho. Mas agora eu falo. Como assim você não sabe, cara? Como você não sabe, cara? Gente, por favor. Ah, não, velho. Meu Deus. Padrão, não é clássico. Tem que ter. Mas isso é uma lobriga. Isso aí não é uma vaca. Cara, não é? Isso é um... Aquele filme da Worms, lá, as biocas assassinas. Aquilo não é uma vaca. Ai, cara, parece uma lobriga passada. Isso aí, eu não sei. Caramba, Arthur. Nossa, Arthur. Eu ainda tô repetitinho. Olha, velho. Olha, eu não sei. Eu não sei. A cabeça deu pane, velho. Eu não sei. vou vou que um que criado cá que tem que ver se você vai receber o mesmo que o sub normal que ganha desconto por distribuir o amor amor é na verdade Cris o sub na Twitch sabe como é que é né é 50 50 por cento ainda se é assim dessa maneira ou um valor inferior não é nem a metade cara eu não sei mesmo como é que funciona depois eu vejo o urso do urso é não sei amor olha olha o desenho nossa cara a primeiro é o cara vira da venda primeiro toma toma essa primeiro cara mano eu vi o G ali falei é minha desligo o hack ah tá nossa cara eu tinha colocado plural desligo o hack tinha colocado o verbo ah cara eu sou o teu primeiro Tiago ó toma se eu passei de lá se eu passei de lá foi muito lento foi muito lento cara mano eu não sei inscrito cara se eu passei de lá cara na hora que eu comecei a digitar eu to escutando o seu teclado da desespero né eu errei um dia sim nossa enza amor lá ah mano é mentira é é Fancy isso aí é é ah o que aruel porteira ah cara se eu escrever aqui eu vou denunciar e o desenho vai ficar muito ah não é anúncio não e como assim cara a boca ali ele nem olha para o desenho pelo amor de deus eu sei lá e o cristo na live ah ah alarme de luz gente alugar ah não não onde aquela cerca estava falando que tinha alguma coisa a ver com alugar cara não não eu revogo o desenho eu revogo o desenho terreno cara eu revogo o cérebro do Jorge eu revogo aquele aquele corpo com com sovaco peludo cara aquele pé marrom peraí gente bora não não meu M não funciona mais ah velho velho é como assim cara é não tem como não é isso ô cristo tem que entrar para jogar com a gente aqui também cara ah está na 3G é verdade você disse né mentira nossa cara nossa nada a veja cara deseja pessoa cara ô ô ô ô Anderson deseja pessoa te ver te ver é o Wilma agora cacho catuxa cachucha 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 Cachucha? Tesourar Tesourar Uma lincura Tesourar Bora, quem é agora? De novo você Thiago? Quantas vezes você está desenhando? O cara está cheatando, cara No Gartic Deve ter hack para Gartic, não é possível Tem Com certeza tem, cara Como assim? Só foi Com certeza Mano, eu não sei como é isso Não é possível Não é possível É Por do sol É Lá de franco, não é que existe a por do sol Ai Caramba, como é que é uma mudança? Eu não Eu não sei É uma coisa que você nem imagina Olha, a gente precisa rever essas nuvens aí, cara Que forma simétrica Que forma simétrica Maravilhoso Não, não é mais uma nuvem não Inteligente, ó Você está usando Você está usando aquelas mesas, Thiago? Não, não funciona Caraca, como é que você está desenhando tão fininha assim? É só mudar É só mudar a espiritual Ah, eu não fiz isso aí É dia Era dia Ah, eu ia colocar aquela merda Como nasce o sol Crepúsculo? Não, crepúsculo Amanhecer? Não, tem um outro nome Alvorada Isso, essa merda Mas era dia Tipo a coisa mais fácil do dia Ah, eu pensei que era Alvorada Não, relaxa Calma Agora eu... Mano É Gezebella, cara Vai, vai Ele está procurando o Google Que ele não sabe Ah, como assim, cara? Ih, ele está off Beleza, Jorge Vai lá, cara Boa noite, brigadão Viu? Olha aí, Jorge Opa Ah Ah É, vai, tá bom Vai Vamos lá Uh O cara é o cara aí Você é louco É muito fácil, né, cara? Pronto Não tem mais o que desenhar, cara Não tem Tem mais o que desenhar aqui Que que eu vai, velho? Não tem mais o que desenhar aqui Que que é isso? Que você perdeu ela do lado? Não me... Não me culpem Não me julguem Não me julguem Não me julguem O polícia vai ter que falhar Acho que eu lasquei meu pincel aqui Ah vai, tá, não, é fácil Aqui ó O Exhibit O Exhibit eu acho que tá Fox pode falar Aqui, 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 desenha Não entendi Pode falar aqui, desenha Não entendi, não entendi mesmo, cara Como assim, bora carozinho Caraca, duas horas de live já, cara Não, 600 pontos é muito, velho Eu não sei Por que a gente roube rapidão Eu acho, quanto menos, mais pontos, né Vai rolar, não? Vai, vai, você consegue Você consegue, cara É, só isso aqui, pronto, é isso Ah, não é possível, cara Peguei a viola Anoiteceu, peguei a viola Como assim, caraca, que isso, cara? É, não vai, não vai É, dá dica, né Esqueci Nossa Um palindromo, cara Pítrido, é isso mesmo Não, é... São prótons Efaculação, cara Que que era? Polenta Polenta? Não, cara Polenta dava pra desenhar os quadradinhos lá Parece batata frita Se o dia eu ver Eu vou dar um burrão nele Porque isso não é polenta Nem aqui, nem caixinha Isso eu vi, né? Vai, amor Bora, agora você Cara, se batata Não é comeria, não Assim, eu não gosto de polenta Mas... Não teve nem o desenho Acha Ah, difícil Mentira Eu fui primeiro, cara Eu fui primeiro, cara Cara, eu escrevi E demorou pra contar, velho Eu fui primeiro Mas era pra aparecer antes Toda vez Eu fui primeiro Bora, germão Ó, vacilão Esse desenho Vacilão Vacilar com ele ainda Com um no final Vacilar um É Júpiter Saturn Ficou muito feio Nossa Ano Acho que no cara Que é isso? Que que é isso, cara? Que porcaria Éichtet Eu não vi P между Mas que eu pedo Que que vai Que vai Agora Que vai Que vai Eu o que que era Jaime Não, não, nossa senhora Aquilo era uma luva de boxe Meu Deus Eu tô me recompondo Eu tenho vontade de chorar, cara Muito bom, cara Muito bom, muito bom É uma obra artística contemporânea, cara É um panetone O Arthur não desenha direto, ele fica enrolando O que é isso, cara? Não, ela falou não de não é uma luva, entendeu? Ah, claro, obrigado Agora facilitou muito a nossa vida Nossa, Arthur O que é isso, cara? Desenha direito Não escreve Ele foi muito rápido Manteiga Alguém, por favor Manda foto de uma manteiga pro Arthur, cara Cara, a manteiga da rede de rio Não faltou O desivo do Rihanna, cara É só no turno Eu acho que eu manteiga assim Não, não Como sabe, a manteiga é outra coisa O que é isso? Beleza Eu escrevi primeiro que o Karazan, mano Certeiro Como é que é? Eu escrevi primeiro, mano Certeiro O Thiago é pouco competitivo, Karazan Aí de novo, ele vai desenhar, cara De novo Cara Easy Easy Ganhei Escrevi primeiro Mas não é É, não é mesmo Opa, detone isso aí Opa É, não é outro Opa Opa Quanto é isso? trail Não é Opa Opa Paulo Subiu Não é Você A Que Eu Alarve de Nuts É, pô Não, é outro Ah, não, 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 não é, isso não é, não é, não é Eu vou revogar o seu desenho, não é Não é, isso não é Cara, procura no Google Isso não é sobrinha Sobrou um bagulho de frio Mano, não, você pode vacilar E aí, Exhibit Eu sou vacilado Nossa senhora Tá, tá bom Calma aí, gente, que esse aqui é difícil Peraí, peraí, pera, pera, pera Vermelho Verde E preto Ó, eu vou fazer em amarelo o que que é aqui, tá É isso aqui Tá Ah, não é tão difícil, vai Vou até fazer um merchandising aqui, ó Ah, cadê a dica? Eu esqueci disso Uh Quem lembra dessa marca aqui, cara? Ah, 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 ah Alex, não, gente Essa não é muito Não é muito Não é muito fácil, não Isso falhou, velho Ah, 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 ah Ali, ali do Banja Não é de TI, não é de TI do Banja, não é do Banja Essa não é muito fácil, entendeu? Eu lembro que tinha uns tílios along Ah, sei lá, cara Deixa eu ver aqui Não, ainda tá no mercado, sim Só que antes ela fazia periférias Agora é só isso mesmo É Agora é só impressora Ah, nossa Tinha uma impressora que era um tílios along gigante Eu ia fazer uns 30 aqui Ah, lá onde eu trabalhava Tinha uma impressora animal, cara Nossa, cara Aqui veio uma Onde que eu fiz curso O primeiro é A2 A gente ia muito louco, velho E tinha uma folha gigante, velho Aí no final passava uma lâmina cortando Isso ia muito louco Matricial? Eu esqueci, velho Era a plotter Ah, plotter É a cena, não é? A catita é cena, né? Pocahont É isso mesmo Pocahontas Sim, sim Ah, isso aqui, pô Aí, ó Ai, meu Deus Onde preenche aqui? Vai com dica, vai com dica Ah, tá Ah, tá, dominou Ah Ah, não, é Não é possível que seja isso, não Não era dessa que eu queria apagar, não Agora que lhe dá dica? Agora que lhe dá dica? Tá fácil É maionese, cara? É Eu não consegui desenhar, cara Eu não consegui desenhar, cara Era um copo Ahn? Milkshake que era Eu ia desenhar um copo de leite Ah, não é um copo de milkshake, nem aqui, nem na Sheik Caramba Ai, caramba Isso aqui era uma taça Isso aqui era uma taça Mas você devia ter feito um copo com perninhas e bracinhos, ia ser um Sheikão, cara Eu desenharava um leite e um cara árabe do lado Um cara árabe do lado É, eu vi um Sheikão Não, caramba Eu escrevi do Escrevi do QV Eu escrevi três vezes QV Baixa Eu escrevi do baixo Ai, que feio, cara Bora Bora, agora é o Jaime Ih, lavei Vai, bora Todo mundo acorda Dá um tapa no rosto Bora, Jaime Boa, Jaime Boa, Jaime Toma essa aí seu vacilão Ih, Thiago Essa aí você foi leite, hein Vocês foram leite nessa aí Mano, o Jaime é muito bom, cara O Jaime é muito bom A lógica dele é muito boa, cara A lógica dele é muito boa Não, 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 não É uma arte, gente Não, não, é uma arte Ah, cara Mano, muito bom, cara Muito bom Desenha o negócio do meio, cara Que dá Põe uma noite, cara Que noite Que noite bonito Vai, amor Pensa Pensa um pouquinho, amor Vê o contexto É só ele que tá no botão Ai, põe na dica Porque alien é... Não é só eu Tem mais gente que não acertei Mano, muito, muito engenhooso, cara Muito engenhooso Eu achei maneiro Eu achei maneiro Claro Mano, uma blusa e ferro Armadura Armadura, cara Eu pensei em escrever Mas eu não achei que ia ser isso Não, mano Não, não Foi muito bom, cara Foi melhor dizer até agora Cara, a zona tá bêbado Como assim, cara? Não, pera Muito, muito, muito Netudo 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 M�tira O que é que eu tô fazendo aqui? Tá muito horrível, velho Ah, que tá horrível, eu acho que... Ai, 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 ai Mentira, hã? O que? Vocês nem imaginam Por que que vocês estão errando Vocês nem imaginam São duas aceituações Você se diga aí Quando você falou que não imaginava Eu coloquei também É, pois é O cara também falou que eu coloquei Cara, eu fiquei meia hora escrevendo Eu falei, não é possível Você está perto, você está perto Açúcar, você está perto É, você está perto Açúcar, mas é que você se diga, cara É que na nova Na nova ortografia Eu acho que tiraram, né? Na emburrenização do Lula Eita braço grande Pior que tem mesmo Paroxíton terminado em R Pois é, cara Só que eu acho que tiraram ainda Não sei se... Não, acho que hoje Não tem mais açúcar, não Ou não tem mais acento, não Aí, é paroxítono, né? Ah, que saco! O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? TG Não sei Ah! Uh! Uh! É... É... Aquilo ali que ele circulou não é... Não é... Não é o que é, né? Você tem de primeira De primeira, tá bom Nossa! Ah! Ah! Sei lá, cara! É o... É ação, cara! Nossa! Arremessar! É... É que eu não sei se era um lago Se era circulando projeto... Projétil! Ah, mas você faz coisa fácil pra mim Opa, pera aí Ah, pera Ah Como é que a gente banha aqui? Ah, ou, baneu Aqui não é canal pra isso E a gente não manda salve Muito menos ficar falando pros outros se inscrever no seu canal Ah, que isso? Ah O cara veio Ó, todo mundo dá timeout É, bane aí, bane aí Não, não, bane Beleza, valeu Eu cliquei em timeout Opa Ah, claro Claro Claro, é muito fácil Calma Calma Ali ele já vai acertar Com certeza Com certeza É óbvio que ela vai acertar Ela é Animal Planet, cara Tá, água Ele não era dessa cor Ah, é fácil Vai Ah, e o Arthur também Porque é biólogo, né? Seu ciriquicho Cara, eu tô perto Tá, eu tô vendo Tá facinho, velho Ignora o de cima O que é o metrô? É o metrô do Carazan Carazan não, do Do outro lado Teria a vertente, teria a verde Aquila Azula, é verdade Aí teria a de ônibus aqui E São Paulo é isso aqui, pronto Ah, que isso, cara Olha o bichinho Mais outro bichinho Aí até o Jaime Não, você é muito vacilão Aranha, caramba Ah, cara Eu tinha um vacilão, velho É, chamado I Ah, velho Esse é um vacilão, cara Esse é um trolzinho Bora Obra de arte do Carazan E aí E aí E aí E aí E aí E aí como assim cara sei bem como como assim velho a nossa Nossa! Arvore! 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 Arvore é muito bom, cara! Alcalipteiro! Alcalipteiro! Arvore! Filha de dinossauro! Arvore! Arvore! Alcalipteiro! Arvore! 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 Alarme de Lutz! Arvore! Arvore! Alcalipteiro! Arvore! Arvore! Filho do bobo! Filho do bobo! O cara chega no chat e fala pra mandar salve e se inscrever no meu canal! Meu Deus, cara! É Youtube agora? Eu não sei como é que desenha isso! Eu leio sempre o vacilar o garota, vacilar alguma coisa! Ah, eu sei o que é! É... Ah, como é que é o nome? É, se inscreve! É o jogo, né? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, velho? Não, mentira! Mentira! O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não! 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 O que é isso, cara? O que é isso? Cara, mas eu nunca vou rir Que nem aquele cara de aparelho, velho Gorila Era o Godirila Godirila Meu Deus do céu Bora, encheu Jaime, vai, bora gente Vamos lá, hein Alguém tem que ficar fazendo o clipe, cara Oxe, por que denunciou o desenho? Começou Como assim, Jaime? Que que é isso? Mano, olha essa arte do Jaime, cara Presete Não, não, mentira Não, é, mano Ah, é É solicitar É Que trade Eu não sei É trade É trade Abre o trade aí Abre o trade aí Me dá gold Suplicar, velho Tarsilha do Amaral Aquele desenho que todo mundo já fez Ai meu Deus Ai, cara Abre o trade Vai na igreja da trade aí Abre o trade foi bom Foi muito bom, cara Ai, mano Nossa senhora Nossa senhora Que isso, cara É o capeta Isso aí Já falou Isso é o capeta, cara Isso aí não é de Deus não, cara Eita, freula É o dragão isso aí Mumia 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 Agora prestem atenção Tem que saber o que é Isso aqui, ó Ah, Arthur Você demora muito, cara Exatamente isso Isso aqui, ó Essa parte Essa parte Não é, não é mandíbula Essa parte aqui que tá pretinho É coronha Ah, mano Não sei Parece um capirão Ah, como é que é o nome Ah, caraca Eu esqueci É o dente do siso Não, não é o dente do siso Caramunho Você queria falar Que não é bem aí, não Ah, é É aqui Ah, maxílula Nossa É, gente Aqui Sabe onde não tem o dente? Pois é, aqui, ó Onde não tem maxilar É aqui Meu Deus Nossa Arthur Quanto você tirou yards, cara? Quanto você tirou yards? Fala aí, fala aí Fala aí Oito porque é Porque é Ele ficou devendo nota Ficou devendo nota Arthur, é o caso sério, cara É o salvador dali Mano, é igual o Romero Brito, cara Como é que eu tô comprando aquilo, mano? Na moral É maquiagem Por que tudo é loira, cara? É glaçista Sei lá É peruca Meu Deus Deboio Loiro off the banhe Eu não faço a menor ideia, cara Não escreve Escreve Burra Burra Burra, Niro O que que é burra? Burra Burra Loura Burra Burra Que que era? Que diabo é isso, cara? Era loira Estava chegando perto Era loira Alguma coisa Oxigenada? Oxigênio? Que que era, cara? Que que era, Wanderson? Ah, agora eu tô vacilando Meu Deus Muito feio Que que era? Que que era, Wanderson? Sério Que que era, Wanderson? Que que era, cara? Tá, essa aí tem que manjar um bocado Não, eu vi aqui É Burra 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 Não Hum? Blancado Mentira Ah, tá falando que tá perto Eu não sei o que é, cara Não sei o que é Lançar Nossa Caralho Era louro Era louro O do Vanderson era louro, cara Opa Nossa Ah, mano Ó Ó Ah não, velho Ele foi primeiro Viando de hack Viando de hack Você já ganhou, né, velho? Já Injustiça Injustiça é como? Injustiça Eu vi que você tá usando hack O que que eu tô usando? Me fala Eu tô em live Como é que eu tô usando hack? O que você tá fazendo? Agora Ah é, porque a live é gravada É verdade Esqueci A live não é ao vivo Ele morto Ganheiro O que que é ganheiro, cara? Ganhadeiro Ganhadeiro Quem ganha alguma coisa É o que? O ganhadeiro Que feio, cara Aê, era faixa Bom, beleza, pessoal Boa noite a todos Muito obrigado mesmo Por toda a ajuda Por sempre estarem conosco aí Até amanhã Às 10 horas da manhã, tá? Qualquer dúvida Suggestão Vocês sabem nos encontrar, tá? Então, muito obrigado novamente E até a próxima Fui